Música Olá Saraj, eu sou a Ana Helena e vivo em Portugal Eu queria tirar muito para baixo, adeus! Olá Saraj, eu sou a Pooja da Califórnia, desejo-te um bom dia muito feliz! Olá Saraj, eu sou a Caliope de Costa Rica. Feliz cumpleaños! Olá Saraj, eu sou a Andy e sou um bom dia aqui na Filipina E obrigada vocês, obrigada, obrigada, obrigada! Eu desejo-te um bom dia, muito feliz e boa sexual! Oi, eu sou Yanna, eu sou de Taiwan, Selena. É a Raja Shama, feliz é? Sim, eu sou o cara! Oi! Eu sou Jojo. Jojo é o twin. Eu quero agradecer a sua vida. Espero que você tenha uma boa noite! Oi, Siraj. Eu sou Monat, de Ukraine. Happy Birthday. Manila, o México é o seu homem. A gente não está pronta. Oi, Siraj. Eu sou Yudi. E eu, Ximena. E estamos de México. Feliz cumpleaños! Oi, Siraj. Meu nome é Samantha Meiker e eu sou dos Estados Unidos. Feliz cumpleaños! Oi, Siraj. Eu sou Alessia, de Aleix. Tudo bom para o Geburtstag. Oi, Siraj. Eu sou Virena, de Florida. E eu só quero dizer Feliz cumpleaños! André. Meu nome é André. Queria dizer-te um feliz cumpleaños. Que a paz é muito bonita com a tua família e a tua amigos. Que Deus sempre te bendiga. Oi, Siraj. Aqui é Marcelo do Brasil. Queria te desejar um Feliz aniversário. Oi, Siraj. Eu sou Virena Botchel, de Collins, Ohio, dos Estados Unidos. E agora eu desejo um feliz cumpleaños. Olá, Siraj. Meu nome é André. Sou aqui do Brasil. E feliz aniversário. Oi, Siraj. Meu nome é Peter. E eu sou Virena. E eu sou Virena. E eu sou Virena. Oi, Siraj. Eu sou Virena. Eu sou Virena. Feliz cumpleaños! Oi, Siraj. Eu sou Jodi. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños! Oi, Siraj. Eu sou Jodi. Sou Jodi. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Eu sou Virena. Eu sou Virena. E eu sou Jodi. Eu sou Jodi. E eu sou Jodi. Eu sou Jodi. inyute. Queira. Quem é? E eu sou Jodi. Ficou Jodi. Ficou Jodi. E eu sou Jodi. Queira. Queira. Titorial. E eu sou Jodi. Queira. Qua. Rese. O que é o próximo? 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 Então, boa sorte e feliz! Eu estou muito feliz, você é muito divertido. E eu acho que você é um bom actor. Você é muito talentoso e você é muito cute. Eu amo seu filme, Life is High. É muito bom. Você é incrível. Você é incrível. Você é muito talentoso. Você é muito talentoso. Você precisa saber disso. Você é muito bom. Você é muito bom. Eu espero que você tenha ouvido um dia. Eu espero que você me veja um dia. E eu espero que você tenha visto um dia. Eu espero que você be watching the United States. Eu espero que você tenha muito feliz e muito dia. Eu espero que você tenha divertido. Não tem muita coisa. E você é o melhor node a cabeça por ter mais. Noidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri